E aí galera, beleza? Estamos ao vivo aqui de Paris, da França Estamos aqui do ladinho da torre Eiffel Tomando uma champanhezinha Deixa eu ver que é da minha champanhezinha, tá ali na sacolinha ali? Deixa eu mostrar aqui, só pegar um pouquinho pra vocês, só um pouquinho A transmissão não vai ficar muito boa, mas Fazer um videozinho ao vivo aí, só pra nós ver Olha que bonito lá a torre, ó Chique, hein? Balando, é nóis, hein? Ó Balando tá balando Ao vivo, hein? Dia 5 de maio de 2016 Agora são exatamente Deixa eu ver aqui que horas que são 22 horas Olha lá que bonito, ficou chique, bacanizado, hein? Legal, o pessoal tava esperando todas essas luzes aí Muito bonito, hein? O que vocês acharam? Comprei já uma torrezinha aqui, ó Cadê a galera aí do chat? Não tem chat não? Olha É um cunhaque aqui, ó Olha aí que bonitinho a minha torre, hein? Legal Bora curtir o vídeo aí, hein, galera? Tomou o vivo aí Tô achando aí, legal, hein? Até agora não apareceu ninguém me assistindo, hein? Tomou o vivo dia 5 de maio de 2016 22 horas aqui em Paris, na França Acabou de acender as luzes lá, ó Tá super bacanizado, hein? A viagem foi bonita Agradável Pô, meu, ó Aqui fica mais chique, hein? Ah, bonita, hein? O que vocês acharam, hein? Legal pra caramba, hein? Fiz bastante vídeo aí Durante a viagem Depois, é... Eu vou postar pra vocês os vídeos São vários vídeos Olha a champanhezinha Ah, bonito Já acabou Tô mentindo, ó Já tomei tudo Já tomei é tudo Tomei é tudo Fiz bastante vídeo aí Depois, na sequência aí Vai aparecer os vídeos aí Chique, bacanizado, hein? É nóis aqui, rapaziada Paris, na França, hein? Ao vivo pra vocês aí, ó Olha só Estamos aqui debaixo da torre Eifel Muito bonito Valeu, galera Se gostou, dá um joguinho no vídeo aí Compartilha Fala alguma coisa Que nós estamos aqui Valeu, galera Um abraço